Vamos ouvir o jumpscare de todo mundo agora, beleza? Vamos ouvir os jumpscares de todo mundo agora. O Freddy, vocês se lembram que o Freddy tem voz, então provavelmente ele tem alguma coisa pra nos dizer aqui. Vamos ver. Jumpscare do Freddy. Boa, vamos lá. Ok, isso foi bem estranho. Porque o Freddy era pra ter um dublador. Tem um dublador o Freddy, não tem? O Bonnie, eu vou mostrar mais uma vez o do Freddy, porque eu vou mostrar o do Bonnie junto. O do Bonnie é muito simples, tá? O do Bonnie, você não morre pro jumpscare do Bonnie. O Bonnie, tudo que acontece é simplesmente aqui, ó. Você abre a câmera do cara e chove e ele te dá um... Entendeu? Vamos botar a Chica agora. Chica agora, vamos ver o jumpscare da Chica. A Chica, pra quem não sabe, ela fica lá na cozinha. Ela fica aqui. Quando fica tocando esse barulho de panela e tudo mais, é porque ela vai... Ó, agora ela tá... Não. Quando ficar em silêncio, ela tá prestes a dar o jumpscare. Se liga. Aí, ó. A Chica não diz nada. Nada. Jumpscare simples. Jumpscare simplão. Agora temos um jumpscare bastante interessante, que é o do Sr. Foxy. O Foxy, pra quem não sabe, ele é o cara que divide o palco com o Bonnie. E ele fica... Ele fica entrando por parque se você não olhar a câmera dele. Então, nós não vamos olhar a câmera dele. A gente vai só ficar puxando e levantando a câmera, ó. Aí, daqui a pouco, as partes dele vão começar a entrar aqui no escritório. Aí, ó. Ó, começou. Ó, perna dele. Tá vendo? Perna dele. Daqui a pouco vai entrar algum outro... Ó, braço. Braço. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, braço. Tem uma perna e um braço já. Tem um torso aqui. Daqui a pouco vai estar a cabeça. Quando tiver a cabeça, porque é sinal que ele tá prestes a te dar um jumpscare. A cabeça, se não me engano, ela vai ali na mesa. Um braço aqui. Cabeça. Pronto, ó. Aqui é basicamente a última chance que você tem de não tomar um jumpscare. Aí, você toma o jumpscare. Eu vim para o Ibuti. Esse é o tesouro, você sabe. Eu vim pelo seu tesouro. Toy Fredson. Toy Fredson, ele também tem um jumpscare. Que a gente tem que ajudar ele no joguinho, mas a gente não vai ajudar porque a gente é ruim. Aqui, ó. O joguinho dele. No caso, tá aqui, ó. O Mr. Huggs. Ele tá aqui. A gente teria que abertar esse círculo, mas a gente não vai fazer isso. Porque a gente é ruim. Esse cara aí mesmo. Isso é o que você recebe por me deixando, Hague. Toy Bonnie. Bora ver. A mecânica dele é muito simples. Entrou, coloca a máscara. Mas nós não vamos colocar a máscara. Toy Bonnie não diz nada. Hum, que decepção. Toy Chica. Vamos ver qual é a versão dela. A mecânica dela é exatamente igual a do Toy Bonnie. A única diferença é que ela vem da esquerda. Vamos para algum lugar. Então eu posso comer você. Caramba. Agora a nossa querida Mango. Um dos piores, se não o pior, animatronic de todos. Caramba. Balloon Boy não dá jumpscare, né? Então não adianta nada. JJ também não dá jumpscare. A Wither Chica dá jumpscare. Então bora. A Wither Chica tá presa ali em cima, tá? Agora, ó. Como é que vai funcionar? A Wither Chica presa ali em cima. Ela pode ou não dar um jumpscare. Então vamos rezar para que ela dê um jumpscare. Ela pode acabar se soltando. E aí ela dá um jumpscare, entendeu? Cara, não dá para entender quase nada. Vamos ver aqui o Withered Pony. Como é que vai ser o nosso querido Withered Pony? Aí, ó. Aí, o querido. Vai. Vai, meu pô. Hora de encarar as consequências da sua falha. Incrível. Puppet. Puppet diz várias coisas. Puppet tem uma série de diálogos. Ó. Só esperar a music box dela cair. Né, ó. Ela vai bem mais rápido no modo 20. Então isso aqui vai ser bem tranquilo. Vai. Tem o Golden Freddy também. Que vocês já viram várias vezes aqui na live. Mas que vou mostrar. Vai que dessa vez ele vai falar algo diferente, né? Ele dá um jumpscare padrão na sua cara. Ó. Que bom. Mas sem voz. Sem voz. Ele não fala nada. Aqui temos o Spirit Up. Spirit Up. Ele faz uma coisa muito... No Spring Trap, pra quem não sabe, né? Faz uma coisa muito curiosa. Vai aparecer aqui, ó. Ó. Aqui em cima, ó. Vai aparecer. Oi. Tá tímido? Vem. Vem. Mas vem tranquilo. Tá? Você quer que ele levante a câmera? Tá bom. Vem. Tá bom. Vem. Viu só? Ele faz uns barulhos muito bizarros. Ele não tem voz. Phantom Mango não tem jumpscare. Ela só vem pra atrapalhar. Phantom Freddy, ele até tem um jumpscare. Mas é aquele jumpscare padrão de... Sabe? Eu também vou botar aqui a Phantom Mango. Só pra vocês verem como é que ela é. E o Phantom Balloon Boy também. Ele tem um jumpscare que não mata. Vou botar aqui também. Vai. O Phantom... O Nightmare Freddy. Vamos ver. O Nightmare Freddy, se não me engano, ele mata o jogador sim. Ó. O Phantom Freddy vai ser o primeiro a dar o jumpscare. Se liga. Lá vai. Vai, queridão. Te consagra. Vem. Vem em mim. Beleza. Ó. Isso aqui tem que ficar aqui pro Nightmare Freddy vir. Aí. Ó. Mais um. Beleza. Já viram dois. Temos dois fred... Opa. Vocês viram, né? Ó. A Mango apareceu lá e agora apareceu aqui. Ó. Vocês estão vendo? Ó. Pronto. Conseguimos dois. O jumpscare... O jumpscare não. É. O jumpscare dos três ali. Eu quero uma fortuna. Ai, 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 ai. Tiazinha vem encher o saco. Cadê o Nightmare Freddy? Que é ele que a gente quer. Vaza, minha fofa. Vaza, minha fofa. Vaza, minha fofa. Olha lá o caminho do meu olho. Valora! Valora! Estas são circunstâncias estranhas que nos trouxeram juntas. Boa! Graças a Didi, a gente acabou vendo o jumpscare da Valora. Obrigado, Didi, por ser uma desgraçadinha. Mas tudo bem. A gente volta ali pro... Pro Nightmare Freddy sem problema. Cinco... Cinco freddles. Acho que cinco... Eu sempre estive me escondendo na sua sombra. Caramba, eu sempre estive me escondendo na sua sombra. Tá, esse aqui é o que tem que comprar a pelúcia. Então não vamos... Não vai ter problema. Vai ser bem rapidinho. Vai. Não tem voz do Nightmare Bonnie. Não tem voz. Que decepção. Que decepção. Vamos pular agora pro Nightmare Fredbear. E também o Nightmare. Um dos dois aí. Vai. Qualquer um dos dois. Vai. Primeiro que der susto. Você não será poupado. Você não será salvo. Agora eu vou pro Nightmare Fredbear. Porque ele não apareceu ainda. Vamos ver. Vem! Vem, Tigrão! Vem, Tigrão! Não entendi. Foi nada. Nightmare Oni agora. Nightmare Oni. Deve ter alguma coisa importante pra nos dizer. Vamos lá, queridona. Vai. Te consagra. Vem. Vamos lá. Nightmare Balloon Boy. Terror do General. Ah, cara. Come closer. Help me count my teeth. Outra más consequência. Não tem jump scare. Vamos para a Baby do circo. Baby do Beerly Be. Aêêêêêêw! Quero ver a Sculpim Room? Quer ver a Sculpim Room? Valora. Nunca me decepciona. É... Por que você escuta dentro dessas paredes? Uma performance foi demandada de mim e agora eu tenho entregado! Encore! Entendi. Agora aqui o Ennord ele vem pelo... Ah, o Ennord não tem como ver ele no duto, lembrei. Já chegou. Vem querido, dá o chute! Eu vou botar esse aqui do Thresh in the Gang, mas ele não mata nem nada, assim como o Help também não. A Happy Frog daí já é outra história. Vem minha fofa! Eu esperava que você não me esperava, era você? Voltou em sua frente por um segundo e eu estou com você! NINJA SKILLS! Tá, o Mr. Ribble a gente já viu e eu vou botar no vídeo daí aquela parte que a gente viu a jumpscare dele antes. Por que é muito grande e tal, então não vale a pena a gente ficar vendo agora aqui então. E isso é o que o Thresh in the Gang faz. A gente tava esperando, isso é ruim. Eu considero isso uma morte dignificada. Não realmente, foi na verdade bastante patético. O que você pensou do meu ato? Por favor, deposite, deposite! Agora é esse bicho aqui, o Rockstar Bonnie que vai procurar a guitarra. Opa! Fala tu, parceiro! Guitarra? Então... Deixa eu só ver se eu encontro a guitarra. Só por... Eu não vou pegar a guitarra, só quero ver se eu encontro ela mesmo. Então, amigão! Não achei! Puta! Agora um que muitos estavam esperando, Rockstar Chica! Vamos ver! É só não botar o Paranauê do chão molhado lá. Vamos lá! Esse eu tava esperando também. Vai! E entra gritando! Entra gritando bastante! Boa! Tem aqui o Rockstar Foxy. Ele... Ele tem ainda um... Ele tem um... Um método. Você pode ou não tomar jumpscare dele, então vamos deixar ligado enquanto a gente tenta de outro também aqui. Vamos ver. Opa! 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 Hey! Deixe-me se sentar! Mudra! El Chip! Ah, o El Chip não dá jumpscare, ele só enche o saco. Funtime Chica também só enche o saco, mas vou botar aqui caso ninguém tenha visto. Molten Freddy é uma animatória interessante. Ó, dá um susto. Deu, ó. Só deu risada mesmo. Só deu risada. Abobado. Spread Baby! É o lance do choque. Quando ela se mexer tem que dar choque pra mandar ela embora. Só que agora a gente não vai fazer isso. Hoje é tudo sobre mim! É isso que ela faz. É isso que ela faz. Ela enche o saco. Ó, ela se mexe. Ae! Boa! Vamos ver quantos pedaços eu consigo te cortar. Nossa senhora! Vamos ver em quantos pedaços eu consigo te cortar. Agora um que eu tava muito ansioso pra ver. William Afton. William Afton, rapaziada. Papagaio. Vamo ver o jumpscare do Foxy. Ó. Valeu? Yarg. Você joga com o fogo e às vezes você se queimou. Yarg. Você brinca com fogo e às vezes você acaba se queimando. É. Pelo menos um jumpscare ai deu. Mas o do William Afton não deu ainda. Opa! Eu sempre retorno. Eu sempre retorno. Tudo isso pra ouvir menos o jumpscare do Knaf 6. Vamos ouvir um agora que deve ser bem fácil de pegar. Bem fácil mesmo. Que é esse nosso querido Lefty. É só deixar a sala quente e barulhenta. Muito fácil. Opa! Shhh. Shhh. Spend a eternidade. Inside. With me. Agora vamos ver um. Que eu vou fazer questão de usar esse power up aqui. Do DD Repel. Porque eu quero ouvir tudo o que o Phone Guy tem a dizer. Eu quero ouvir tudo o que o Phone Guy tem a dizer. Porque esse aqui eu tava muito ansioso. Vamos ver. Ó. Não vou mutar. Isso ai é. Não. Isso ai é. Isso é só. Isso ai é. É a noite 3 ou 4 do DFNAF 1. Não tem nada de mais. Realmente. O homem do telefone não. Se ele tem algum easter egg. É difícil de achar viu. Até agora nada. Tchau. 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 Tchau.